Tudo bem, pessoal? Gente, se eu contar pra vocês que é a quarta vez que eu tento fazer um vídeo e chega alguma mensagem de alguma coisa que eu tenho que resolver do trabalho esse WhatsApp tá acabando com a minha vida bom, mas eu tava admirando essa essa ludigésia aqui, maravilhosa essa planta, eu achava até que ela nem era tão bonita mas agora que abriu muito bonita só que daí eu tava vendo que essa daqui que é bonita também, a perólica eu vi numa postagem, que já tá feinha agora aqui, porque ela já tá passadinha aqui também tá cheia de pintinha, já tá acabando mas eu vi um vídeo anterior que essa parte aqui era bem clara as pétalas, sabe? então o que eu tô achando? que tem duas plantas aqui, e vocês podem observar que tá vindo mais esse botão e aquele botão então vem mais flores aí então de repente tem mais uma planta no no mesmo cachepô porque quando eu comprei vinha um monte você pensa que é uma planta só mas às vezes é um montinho de planta, né? vamos ver o que vai acontecer olha essa como tá linda por isso que eu gosto das híbridas também sempre dão esse esse volume como são as plantas flores grandes, né? essa aqui também eu tô bobo porque parece que cada vez tá mais intensa as cores dessa dessa flor é uma híbrida petit pride tá indo muito bem aqui sem modéstia nenhuma aqui, ó purpurata com nobidor vamos mostrar direito a planta olha assim, ó como bem tem o tipinho da purpurata mais compridinha mas é gordinha tipo nobidor também, né? esse aqui é um comprei no mundo do NPK é um cachepô de extensão do campo tá muito bem essa planta aqui e tá num trilho de trem e esse ano eu quero que aqui também as purpuratas, né? uma duas três quatro cinco seis sete uma duas três quatro cinco seis sete transmitem sete purpuratas vão dar um show e olha que coisa eu acabei de ver que tem uma flor ali, ó opa tá vendo? nem nem tinha visto e é bem bonito aquela planta ah, que maravilha que maravilha vou botar um lugar com mais luz pra gente curtir essa planta porque ela é uma lobata ela tem uma ribidagem ali que não lembro o que que é que tá vendo? tem essa da frente aqui e a de trás, ó essa aqui e aquela de trás é a mesma hibridagem essa aqui eu nunca achei florida eu falei olha o céu achei bonitinha mas aquela é bem bonita vocês vão ver mas olha que maravilha eu nem imaginava que tinha aquela flor você veja que orquidário bom, né? surpresas lasaízes essa aqui essa aqui é uma mimercoff com tibicines bem fácil de falar é tão bonita essa planta você viu a florada uma vez tomara que ela vai florescer sim logo logo e olha aqui também hahaha eu não digo olha aqui botões esse dobro aqui é uma graça ele parece umas caninhas ele tem um nome meio complicadinho de falar deixa eu achar a plaquetinha opa cadê você plaqueta? ué será que ele está sem plaqueta? eu acho que ele está sem plaqueta bom eu não estou em uma posição muito fácil aqui mas é um é um dobro bem bonito bem bonito mesmo ele está cheio de botões como eu nunca vi então eu já vou ter que achar um outro lugar para ele estranho está sem etiqueta assim lembrado eita sem etiqueta mesmo mas é um nome é um nome difícil de falar mas é fácil de achar mas não no bilir a caminho como se fosse soltando o botão eu vou conferir se é metis ou glossa mesmo imagina eu comprei como se fosse chileiriana bem pequenininha olha aí e aqui está começando a abrir opa já mostrei cedo mas amanhã aqui vai estar bem agraeco expectabile vai estar bem formada a planta que tão surpresas finalzinho de tarde finalzinho de tarde não agora deve ser umas 5 horas gente eu não estou entendendo nada eu estava crente porque eu nunca tinha visto o botão dessa planta eu estava crente que isso aqui era botão da ai que mico era botão da dessa é esse vídeo aqui mas não é será o que é isso é uma florzinha muito estranho que mico esse vídeo estou bismando como é que ia ser rápido queria dar um jeito que ajudasse essa planta a crescer vamos ver ela está entortando para lá opa olha que tem o sol oi gente olha como é que está o ddw amestisto gloss nós Vamos lá. Então é isso. Então amanhã vou mostrar pra vocês aquelas flores e ó, e essa daqui que é bem bonita também. Pela cor já dá pra ver que não é uma qualquer. Eu escrevo nos comentários o nome daquele de Andróbio, que tá sem a plaquetinha, tá bom? Então é isso, meus queridos, não esqueçam de deixar um like. Aqui, olha aqui ó, o D'Ontoglossum aqui ó, também, em flor. Agosto é o mesmo bom pra floração, sempre achei. Então tá bom. Ai, tô sem esperança que essa chileiriana solte flor esse ano, pra ver se vale a pena tudo que eu paguei, né? Que eu paguei, né? Ai, nem foi tanto, 80 reais, né? Mas naquela época 80 reais era caro. Olha aqui, aqui já tá vindo. Essa aqui é guerreira. Essa nunca me deixa na mão. Então tá bom. Um abraço pra vocês. Vou publicar e já deixo o nome daquele de Andróbio lá, que eu esqueci. Tchau, tchau.